Sua pele macia Sobre o fogo e o mar Eu vejo legenda pra te encontrar Mas me esvarrei com você Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Pra me iluminar Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Pra me iluminar Sua pele macia Sorriso de lado Ditinho descarado De me olhar Preta 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 E quem te viu E quem me viu Entendeu meu brilho no olhar Entendeu minha parada em alto mar E quem não viu E só viu Quis saber quem é essa preta Que me fez soar dentro do mar Quem navegou não te descobriu Você nasceu sobre o fogo e o mar Eu vejo legenda pra te encontrar Mas me esvarrei com você Como não querer Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Pra me iluminar Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Pra me iluminar Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Pra me iluminar Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Pra me iluminar Como não querer Você preta Que seja o farol da minha vida Por você Entendi Tchau 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 O que é isso?